O que é que você tivesse o Natal? E a gente aparecer no canal, 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 no canal... Esse é o Fio Bastião e desejo a vocês um Feliz Natal e um próximo ano novo. Esse Natal de felicidades, que esse próximo ano seja de muitas, de muitas felicidades para vocês. O Fio Bastião e o Fio Bastião e o Fio Bastião. O Fio Bastião e 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 o Fio Bastião. Um bom Natal e um próximo ano novo. Que esse Natal seja de muitas e muitas felicidades. E que esse próximo ano seja de mais e mais felicidades. Próximo, velho! Tem mais uma vez não, velho! É Natal, velho! Próximo, não seja próximo, velho! Que esse próximo ano... Que esse é o que me assustou! Que esse é o que me assustou! Vai, vai, vai! Seja você, que você consiga falar Que a gente consiga gravar esse vídeo Canta um pedacinho de uma música Já teve, já teve o Tiaguinho fazendo isso Fala uma coisa Fala um reflete de Alceu, velho! Mas não conta piada Fala um reflete de Alceu, velho! Lembra aí, velho! Vai, vai, vai! 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 Trio Bacião, desejo a vocês um Feliz Natal e um Próximo Grande Novo! Que esse Natal seja de muitas felicidades! E que esse ano seja muito bom pra vocês, de muita alegria e de muita felicidade! Né, Trio Bacião? É, com certeza! Trio Bacião! Trio Bacião! Trio Bacião! Trio Bacião!